Mude, tente mudar, Cabeça Pra Cima Olá queridos, sempre muito bom estar com você aqui no Cabeça Pra Cima, onde a gente pode refletir sobre os mais diferentes temas que podem nos ajudar a ter um dia a dia melhor e uma qualidade de vida também plena, abundante, como o próprio Senhor Jesus definiu e Ele quer para cada um de nós. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão e eu gosto de nesse início de programa também poder agradecer a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado, que tem nos incentivado e encorajado a estar no ar 24 horas por dia, levando a palavra de Deus, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. Você faz toda a diferença, particularmente quando você ora por nós e nós somos gratos a Deus, porque além de orar, você tem contribuído financeiramente para que nós possamos alcançar os nossos objetivos de estar no ar 24 horas por dia, abençoando vidas. Que esse Senhor que conhece o teu coração, ele te guarde, que ele também atenda aos desejos do teu coração e te dê graça e paz todos os dias, a mesma graça e paz. Que também nós desejamos a todos vocês que nos acompanham, que o amor do Senhor seja o seu guia e a sua cobertura diária. No programa de hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é bastante polêmico. Por exemplo, você que está aí, você acha que é possível a gente conciliar a laicidade do Estado com o ensino religioso nas escolas? O pessoal que defende essa matéria diz que sim. E eles dizem que sim, baseados em coisas concretas. Eles se baseiam na diversidade religiosa, aliás, na diversidade cultural e religiosa existente em nosso país e também na proibição legal que existe da prática de qualquer proselitismo nas salas de aula. Mas, na verdade, esse tema está longe de obter um consenso. Mas é por isso mesmo que nós queremos conversar sobre ele no Cabeça para Cima de hoje. Ensino religioso nas escolas é o nosso tema. Começamos com o informativo. É possível conciliar a laicidade do Estado e o ensino religioso nas escolas? Para os defensores da disciplina, a resposta é positiva e costuma estar baseada no respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil e na proibição de qualquer tentativa de conversão dentro das salas de aula, asseguradas pela legislação federal. O que muitos estudiosos questionam é a capacidade das escolas de garantir que essa ampla diversidade religiosa seja contemplada no currículo, de forma a não excluir ou constranger os alunos, ou sem que os professores enfatizem as suas crenças pessoais. Fato é que a oferta do ensino religioso nas escolas públicas do país é obrigatória e está prevista na Constituição. O que muitas famílias desconhecem é que a matrícula na disciplina é facultativa, ou seja, que o aluno pode optar por não frequentar essas aulas e não pode ser penalizado por isso. Pois é, né gente, olha só, é um tipo de ensino que segundo a legislação é obrigatório, mas existe uma medida aí do, acho que é do Ministério Público, né, que suspende essa obrigatoriedade e hoje a gente tem uma grande discussão no nosso país. O Estado é laico e sendo laico não pode ter ensino religioso nas escolas. O que é que você acha? Tenho opinião formada sobre isso? Para ajudar a formar a sua opinião, nós trouxemos especialistas, pessoas que estão prontas e preparadas para falar sobre o tema. Aqui conosco, Francisco Nery, vocês já o conhecem, pastor e professor. Muitíssimo obrigada por voltar aqui para a gente, Francisco. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estar nesse programa é uma honra e que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos abençoar num debate tão importante que é a educação, o ensino e a religiosidade. Verdade, verdade. Polêmico, né, muito polêmico. O objetivo é esclarecimento, né. É isso aí, porque quando a gente conhece as variáveis, isso ajuda a formar a opinião, né. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo. E também conosco, Nilson Santos, ele que é pastor também, professor, volta aqui depois de um longo e tenebroso inverno. Muito bom ter você aqui. Silvia, é um prazer revê-la, sempre muito bom poder participar do Cabeça, estar com saudade, né. E poder participar de um programa como este, né, que certamente é um tema bem antigo e ao mesmo tempo atual. Então, espero poder deixar aqui a minha contribuição. Bacana, com certeza vai deixar, vai deixar. E, gente, completa o nosso time de hoje, Gilberto Garcia. Gilberto é advogado, também presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Uma satisfação estar aqui, Sereste, retornando depois também de um inverno maior, tudo isso, a Alcântara está pra cima. E numa temática do momento. Estamos atravessando o país situações de bastante dificuldade em entender diversidades e conviver em harmonia com diferenças que fazem parte da nossa vida. Pois é, né. E é interessante porque, como a gente falou na abertura do programa, quem defende a prática ou a instituição do ensino religioso nas escolas, inclusive se baseia nessa questão, a diversidade cultural e religiosa existente no Brasil. Isso seria um dos fatores que nos quase obrigariam a efetivamente ter o ensino religioso. Em que pé que a gente está com essa questão toda no Brasil nesse momento? Olha, nós estamos com ação no Supremo Tribunal Federal, inclusive, exatamente debatendo essa questão na base jurídica, onde o Supremo vai definir o que se entende como separação igreja e Estado na questão religiosa. Porque a Constituição diz que o ensino deve existir, mas ele deve ser facultativo. O artigo 210 é muito claro quando diz isso. Isso nas escolas públicas. E há uma PGR que entrou com a ação para que as escolas não ensinem religião confissional, não ensinem denominações, não ensinem crença específica. E há escolas e vários estados no país que estão ensinando fé específica na sala de aula. Então, nós temos dois grupos grandes hoje. O ensino é constitucional, religioso, e eu o defendo. Mas o IAB, e eu defendo que ele não pode ser específico de uma crença confissional, porque a escola é pública. Se a escola é pública, se o Estado é laico, vai se ensinar o quê? Porque religião enquanto sociologia, religião enquanto fé, religião enquanto valores que a sociedade são regidas, enquanto ética, a sua história, convivência, harmonia, ou seja, essa perspectiva de que a sociedade é religiosa, mas que a questão religiosa confissional deve ficar para a escola e para a igreja. É a posição que defendemos no IAB, e assim temos trabalhado agora, vamos aguardar o Supremo. Confissional fica para a igreja, não para a escola. Há outro grupo que defende que na escola deve também ser confissional. É o que está em moda atualmente. É o nosso grupo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para o debate, nos honra a presença do professor Gilberto conosco aqui, do professor Nilce e a sua, e acho muito importante o esclarecimento, o debate. No nosso caso, a OMEB, ela defende o ensino religioso nas escolas, confissional, plural e não obrigatório. Como foi colocado aqui, o ensino religioso já é uma determinação jurídica, mas nós nos baseamos em alguns elementos que a gente vai colocar em debate aqui. O Estado é laico, nosso posicionamento, mas não ateu. E como ele colocou, existem várias modalidades de ensino religioso. Na questão do ensino confissional, é porque, como nós colocamos no manifesto, em defesa do ensino religioso, confissional, plural e não obrigatório, como foi bem pertinente na chamada, é uma questão de defesa dessa perspectiva. Porque se você tem uma perspectiva de ensinar ensino religioso sem religião, nós até colocamos, é casamento sem cônjuge, né? Ou seja, ensino religioso de religião, porque as outras formas de modalidade de ensino não contemplam o que seria o ensino religioso, que a gente pode até debater aqui no programa. O ensino fenomenológico, que é você entender a religião como alguém que pode lecionar da sociologia, da filosofia e da história, ele esvazia o sentido do que é o ensino religioso. Então, você pode estudar a história das religiões na cadeira de história, a religião sob a perspectiva sociológica e... Sociologia, né? Sociologia, exatamente. Então, é uma discussão de caráter epistemológico, ou seja, debater isso na teoria do conhecimento, relação e educação, e a questão jurídica, como ele falou, está colocada agora no Supremo, mas é algo que nós defendemos que é de suma importância. Porque é uma demanda da sociedade, a sociedade, a religião faz parte da história, da cultura, Nilson pode falar como historiador e também de sua experiência, que ele tem de sala de aula, da importância do ensino religioso sem diminuir, porque estamos vivendo a era do conhecimento. Quanto mais acesso você permitir para o conhecimento da experiência religiosa e até da experiência não religiosa, porque é opcional aquele que não quer, você tem na escola várias portas abertas para a universalidade do conhecimento. É isso aí. Eu queria deixar também o que a LDB, que é a Lei de Diretrizes da Educação, fala sobre o ensino religioso, que é no artigo 33, diz assim, O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedada a quaisquer formas de proselitismo. E aí ele vai dizer no parágrafo único, assim, Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para definição dos conteúdos de ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Então, assim, é contemplado exatamente essa questão de que o ensino seja algo facultativo. Eu fui professor da rede pública de ensino no município do Rio, do concurso que teve, e não há uma obrigatoriedade. O aluno, na hora que ele vai, os responsáveis, matricular a criança no colégio, lá tem uma pergunta, uma ficha, você aceita ou não aceita o ensino religioso? Se aceita, qual o credo? Aí fica essa questão, mas o credo, o Brasil é tão diversificado e tal. Mas como aqui na LDB fala, você também tem aqui no parágrafo 2, diz o seguinte, O sistema de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, no primeiro parágrafo, ele vai dizer sobre a questão da regulamentação, né, os procedimentos para a formação também dos professores, quem serão os professores que serão habilitados a ensinar. E aqui no segundo parágrafo, ele vai dizer sobre o ouvir as entidades religiosas. Eu participei, o pastor Francisco também, de todo o processo em que, antes de formar, fazer o edital do ensino religioso do município, várias entidades religiosas foram convidadas, houve ali um debate, houve uma discussão, algumas entidades por questões particulares, como os cardecistas, por exemplo, eles não desejaram, eles acharam interessante, mas não quiseram, né, dar continuidade. Outras entidades se apoiaram, não te interessam, por uma questão de remuneração. Eles entendem que, né, dentro da religião, daquilo que eles acreditam, o que eles professam, não pode haver nenhum tipo de remuneração. Perdão, pastor, é importante essa ênfase, Celeste, para a gente talvez explicar para o nosso telespectador. Quando a gente fala em confissional e não confissional, é que o confissional implica em ter um padre, um pastor, um babadorixá, uma mãe de santo, um rabino, um médium, uma sacerdotisa, um sheik, ensinando a sua fé em sala de aula. Esse é o ensino confissional. O ensino não confissional, que é o que a Constituição estabelece, já que ela não fala em religião confissional, fala em religião, é o ensino da religião no sentido antropológico, diria o pastor Francisco. A religião enquanto... Um fenômeno. Um fenômeno que a sociedade vive a partir dela, junto a ela, e por ela é pespassada. Então, só para a gente poder especificar. E aí que está a questão, por que os cadesistas não quiseram participar? Porque eles entendem que eles não podem vender a sua fé, ganhar para pregar a sua fé. Neste raciocínio, é que a ação foi adentrada, e não foi nem contra a LDB, a ação do Supremo. Foi em função do acordo que o Brasil fez com o Roma, um tratado com a Santa Sé, o que eu chamo de concordata católica, onde lá está estabelecido que há um privilégio para o ensino católico apostólico romano. Aí vem uma questão importante. Bom, o aluno preenche um papelzinho. Só isso aí já é temeroso. Porque você está especificando uma questão privada sua, que não compete ao Estado perguntar. Uma empresa, um órgão público, não pode perguntar ao cidadão em que ele crê. Porque o artigo 5º da Constituição Federal diz que é inviolável a minha e a sua fé. Então, eu não posso ser prejudicado porque creio ou porque não creio. Então, ou seja, a partir deste momento, começa-se a nosso entender, é claro, ou seja, uma diferenciação. Aí vamos para a escola que tem mais católicos. Então, quem indicou para as entidades, os professores? As instituições religiosas. Sim, fizeram concurso, mas a indicação foi delas. Então, houve uma intervenção. Vamos para a Constituição de novo. O artigo 19 vai dizer que o Estado é laico. Ele não é ateu, como o pastor disse bem. E eu brinco dizendo que o Estado é laico, mas o povo é religioso. Então, ele não pode ter colaboração com igrejas. Igreja Celeste aí, alguns dos nossos irmãos que nos assistem, sempre quando fala igreja, ele pensa igreja da Bíblia. Quando a Constituição fala igreja, ela está dizendo igreja terreiro de Umbanda, igreja terreiro de Tandombré, igreja centro espírita, igreja sinagoga judaica, igreja mesquita muçulmana. Isso é igreja para a Constituição Federal. Ou seja, não pode ter nenhum tipo de colaboração entre o Estado e a igreja. Aí entra uma questão complicada, onde o Estado abre o seu espaço para alguém fazer na sala de aula proselitismo, fazer evangelização, pregação da sua fé. Esse é o complicado nesse tema. Perfeito. A gente já está precisando ir para o intervalo. Eu volto para a sua colocação e com algumas provocações para vocês. Primeiro, no sentido de qual é a possibilidade da gente fazer o ensino confessional sem proselitismo, sem o proselitismo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é proselitismo. E também, vamos combinar um negócio, essa história de que o Estado é laico, de que a questão religiosa não se mistura com as questões de Estado. Isso é para valer ou é uma grande falácia que a gente vê o tempo todo no nosso dia a dia, na prática, acontecendo. A gente só diz que o Estado é laico quando convém, né? Essa colocação. Mas eu vou para o intervalo e volto já, já. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Pois é, gente. A gente aqui hoje conversando sobre o ensino religioso nas escolas. E eu gostaria de conhecer a sua opinião. Manda a tua posição aí pelo nosso WhatsApp. Você concorda com esse ensino religioso? Você acha que escola não é local de se falar em religião? Qual é a sua opinião? Manda aí pra gente. Seria bacana a gente poder conhecer, tá bom? Enquanto isso, a gente ouve a opinião aqui dos nossos especialistas no assunto. Você queria falar e eu volto contigo. Acho que, professor Nils, você pode falar da questão da cultura e religião, de formação, mas só pontuando, dialogando com o nobre professor, que é nosso amigo. E a divergência de ideias é sempre maravilhosa para o esclarecimento, né? E também é da forma como entendemos e defendemos, né? A questão do ensino confessional não necessariamente vai ser um líder religioso. As autoridades religiosas, elas credenciam os professores e, no caso, ele tem uma licenciatura em qualquer área de conhecimento e ainda tem uma formação naquela área. Ou seja, existe um critério de seleção em que as autoridades religiosas vão capacitar esse professor para exercer a questão do ensino confessional. Sobre a questão da preponderância católica, é o que foi colocado aqui. As religiões, elas têm essa oportunidade, foram chamadas para o debate. E a questão do Tratado Brasil-Vaticano, né? Está especificado questões que o ensino religioso já tem como funcionamento. A LDB, a Constituição Federal, ou seja, não foi feito. Teve associação de juristas também, católicos, departamento também jurídico, da OMEB. Não vimos nisso uma violação. Na verdade, o ensino confessional mesmo. Aí eu trago a questão para aquela questão da epistemologia, da teoria do conhecimento mesmo, né? O professor bem colocou, existe a questão antropológica, sociológica, de se enxergar o ensino religioso como fenomenológico, ou seja, você dá uma história das religiões ou valores, mas nós entendemos que isso esgota o que vem a ser o ensino religioso enquanto ensino da religião. Por que é vedada qualquer forma de proselitismo? Porque ele é opcional. Ele já é opcional. O que é o proselitismo? É tentar evangelizar, catequizar. É uma tentativa de você trazer uma pessoa que não é do teu credo para dentro do seu credo. E não é essa a proposta do ensino religioso. Isso é proibido pela lei. Sim. É evangelismo. Essa LDB que eu estou aqui, ela é comentada e fala exatamente, a pessoa que comenta, diz o seguinte, a inclusão do ensino religioso na escola não é concessão do Estado às igrejas. Isso é muito importante, né? Mas é uma forma de operacionalizar o princípio universal da liberdade. Abrir um espaço para o ensino religioso não é abrir um espaço para a catequese, que é o proselitismo, né? Mas em que seja a valorização da espiritualidade humana, conteúdo do ensino religioso deve contribuir para que o aluno transite da consciência ingênua, ou seja, daquela fé ingênua que ele tem, que às vezes ele faz parte de uma congregação, de uma comunidade fechada, que não dialoga com outras entidades religiosas. Ele vai dizer, para a consciência crítica da realidade na busca da transformação do mundo. Então, o grande problema, que eu acho também interessante o ensino religioso no que diz respeito à fenomenologia, né? Só que o grande problema é que você tem, por exemplo, eu sou professor de História também. Então, a maioria dos historiadores, quando abordam a religião, né? Não vou dizer por todos os colegas, eu tenho vários amigos que são historiadores e possuem seu credo, mas muitos vão trabalhar mais aquela parte crítica, negativa, né? Como a sociologia, como outras áreas do conhecimento. A ideia do ensino religioso não é entrar na sala de aula e fazer numa escolinha bíblica dominical, ou uma catequese, e nem receber por isso. O professor que ensina, ele é habilitado dentro da sua disciplina, dentro da sua área do conhecimento, seja português, matemática, história, ele é um professor licenciado para isso. E aí, a questão da instituição religiosa não é um padre, não é um pastor que vai ensinar. Simplesmente, cada religião possui um órgão que pode dizer se aquele indivíduo tem uma formação adequada dentro daquela instituição, dentro daquela religião, para poder falar em nome, de certa forma, da religião, a sua crença. Então, a ideia é trabalhar em sala de aula a identidade do aluno. O aluno como um ser que tem uma espiritualidade, que tem uma cultura religiosa. Não de forma como uma catequese, mas de uma forma crítica, entender a sua religião, entender a complexidade, a questão da história da sua religião e o diálogo da sua forma de ver o mundo, a partir da sua religião, com outras entidades. Diferente daquela ideia do proselitismo, eu que já trabalhei mais de dois anos no ensino religioso, o que nós acabamos trabalhando em sala de aula, ou até mesmo na escola, é promover diálogo, às vezes encontros dentro da própria escola em que nós vamos abordar temas universais, a ética, o amor, questões que você tem. O perdão. O perdão, que você tem em quase todas as religiões, agora sendo, de certa forma, trabalhado de modo específico em sala de aula. Mas aí... Trabalhar me permita, né? Trabalhar e ajudar a amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? Que, embora isso seja um versículo da Bíblia, e que quando a gente começa a entender o que isso significa, isso pode transformar o mundo. Transformar nós mesmos e transformar o mundo, né? São princípios até de comportamento humano, preceituados... Princípios humanistas, né? Pela religião, preceituados pela Bíblia, que efetivamente fazem diferença. E talvez, quem esteja hoje ensinando religião, alguns que estão hoje ensinando religião, também não estão se percebendo da importância desse tipo de conhecimento, desse tipo de trabalho, desse tipo de informação. Talvez, como o pastor se coloca, justamente que são representantes das igrejas, é que mais uma vez, volto à sua colocação, Celeste, Estado laico. Bom, a pergunta vai ser sempre a mesma. Que Estado laico que nós queremos, enquanto sociedade? Queremos, como o francês, onde inaugurou essa percepção e hoje chega ao ponto de que se alguém na rua entregar um folheto e o outro não aceitar, pode chamar um policial e mandar prendê-lo, porque é proibido o poderitismo numa rua se o outro não aceite? É isso que nós queremos? Ou queremos um Estado laico... Vai preso quem está dando ou quem não aceitou? Vai preso quem está dando, porque está violando o direito de não receber. Ou no Rio de Janeiro, como é proibido pregar dentro dos trens, em voz alta. Por quê? Porque pessoas que estavam em um local sentado, sentiram-se ofendidas, foram ao Ministério Público, gerou uma ação judicial e hoje você pode cantar samba, você pode cantar hino do seu clube, mas você não pode pregar nem cantar um hino. Por quê? Porque as pessoas sentadas se entenderam, segundo o Ministério Público, desrespeitadas no seu direito de não ser agredidas na sua fé, num espaço privado e público. A pergunta vai ser sempre que Estado nós queremos. O que é conveniente para nós? O que o IAB defende, e fico feliz porque ele também defendeu assim, é que eu não quero ter na sala de aula um representante de uma igreja pregando a sua fé. Eu quero ter um professor falando sobre amor, paz, felicidade, harmonia, a convivência harmônica e que a religião propõe isso. Porque senão o pai tem a escolha de ir para a escola privada. E na escola privada ela pode ser uma privada laica ou uma privada confissional. A escola é da Umbanda, a escola é católica, a escola é evangélica. O pai matriculou lá, aquela disciplina obrigatória, a criança não pode se recusar, porque é confissional, tem uma denominação, tem uma religião. Quando você matriculou já sabia que ela era uma escola confissional. E a Constituição garante isso. Agora, quando eu venho para a escola pública, eu quero, enquanto cidadão, pagar impostos para que alguém pregue a sua fé, direta ou indiretamente. Ou seja, ali está um representante católico, um evangélico, um muçulmano, um haricristian, ou seja, pregando a sua fé, aí tem como princípios universais. É isso que nós, como Brasil, queremos? E é isso que o Supremo está analisando? Porque no debate que lá tivemos, o Supremo, nós tivemos cerca de 10 grupos religiosos defendendo e, se não me engano, 2 ou 3 foram favoráveis a esse formato, todos os outros contrários, porque a intenção é, mas não queremos que hajam representantes de religiões assumindo o papel do Estado, entendendo que religião, enquanto confissão, se ensina dentro de casa, pelo pai e pela mãe, a mais conveniente, e nas igrejas. Porque se não, Celeste, aí quero provocá-los também, ou seja, qual a perspectiva que nós estamos ouvindo de grupos, dizendo-se perseguidos, porque a criança não vai para a escola, a criança é obrigada a rezar Pai Nosso, a rezar Ave Maria, a cantar um ponto de umbanda, ou seja, é isso que queremos e temos tido dificuldades na questão prática. Eu acho que a grande questão, a grande questão que ela vai se refletir também na questão do ensino religioso, ensinar as boas novas do Evangelho ou ensinar religião, religião de uma outra igreja, dentro do conceito que a gente está falando aí na Constituição. Mas a provocação e a explanação extremamente importante do professor é para ser colocada aqui, para ser debatida, e a gente apresenta dessa questão, porque a questão do proselitismo, aí a nossa visão como é diferente, vai logo no caráter epistemológico mesmo. O privado vai aquele que tem os recursos econômicos, é o que ele está falando, que Estado laico, que sociedade nós queremos, que Estado nós queremos, nós estamos vendo várias transformações no Brasil, a questão da ética, um tema universal, do poder, então todas essas discussões, elas são extremamente pertinentes. Na questão do ensino religioso, a partir do momento que existe a opção e existe aquele ensino, não vai ter nenhuma violação do direito privado, pelo contrário, vai ser extremamente democrático, você permitir isso, porque nós temos a oportunidade de, no Brasil, num tema tão espinhoso e polêmico, dessa base jurídica, essa base curricular e filosófica, gerarmos algo de exemplo, até para o mundo mesmo, da convivência, porque como diz, esse pensamento é atribuído a Camus, a democracia é o pior do sistema, com exceção de todos os outros. Exatamente. Então, a democracia, ela é construída, o respeito ao outro é construído, o ensino religioso, ele é construído, as dificuldades, as limitações práticas vão sempre existir, mas é o que ele colocou, nós temos que trabalhar isso gradativamente para que o resultado seja com que a liberdade individual seja respeitada de todos nós. A fala do professor Gilberto, a fala do professor Gilberto é bem interessante quando ele pergunta que estado nós queremos, que estado laico, porque é uma discussão também o que é estado laico, essa que é a grande questão, porque, por exemplo, você tem a comemoração, isso eu não estou falando de ensino religioso não, eu falo de tradição, quem é professor sabe muito bem, lá no Natal você tem símbolos religiosos natalinos, na Páscoa você tem símbolos da Páscoa, de certa forma não é um elemento da religião presente numa instituição pública, como um crucifixo, como um feriado. Nilson, eu vou te interromper, não gosto de fazer, mas eu vou te interromper só para complementar de maneira forte o que você está dizendo, porque é um pouco da minha pergunta aqui, né, estado laico, quando interessa, porque a gente diz que o estado é laico, não pode ensinar religião, mas quantos feriados a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, em cima de santos, porque é o dia do santo, é o dia do não sei o que, é o dia do padroeiro disso, não estou só falando da igreja católica, mas de vários, a gente tem feriados em cima de questões religiosas. O próprio Natal. O próprio Natal, que é tipicamente uma questão religiosa. Então, isso já não está junto e misturado, né? De novo, com os quais temos tido problemas. Nós temos empregados no Nordeste do Brasil, por exemplo, em Pernambuco, onde uma empresa lançou uma campanha natalina e criou um uniforme. Uma empregada disse, eu, pela minha fé, não concordo com o Natal. Entrou com a ação contra a empresa e ganhou o direito de não usar roupa natalina. Nós estamos com um problema seríssimo. Eu estou em Brasília e aí dia do evangélico, feriado na capital do país. Gente, isso é inconstitucional. Dia do evangélico em Brasília. Aí o Rio de Janeiro vai e cria dia do Espírita, dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, municipal e virou estadual. Isso, a meu entender, é constitucional. Agora, interessa para a gente, Celeste, para os fascistas, para o Nilton, nós, as espectadores, enfrentar isso, porque no 12 de outubro, aí é dia da criança. Você, evangélico, vai trabalhar? Você protesta, você é protestante. Você protesta, abre a sua empresa e vai trabalhar? Não, é melhor ficar no feriado. Mas o feriado não é porque é o dia da criança. É o dia da padecida. É o dia da padecida. E feriado nacional, desde o 80, decretado no país e até agora, nenhuma instituição. E que se tem penalidade se você trabalhar, né? Porque é pagora extra. E aí, Celeste, eu gosto de apertar. Nenhuma instituição evangélica, nenhuma nossa nacional, nenhum parlamentar evangélico nosso, quis enfrentar isso, ir para o Supremo e entrar com a ação contra o 12 de outubro. Porque é de 80. Caberia uma DPF, uma ação inconstitucional. Agora, interessa isso? Porque isso mexe com outras coisas também. Com certeza. E o que eu acho é que tem-se que trabalhar essa questão e discutir o ensino religioso, não do ponto de vista de denominação A ou de denominação B. Não é isso que está se discutindo. Não é porque os evangélicos querem, não é porque os católicos querem, não é porque os ubandistas, não é porque A ou B quer. A gente tem que entender qual é a importância e a eficácia de se ensinar, se ter o ensino religioso nas escolas. Por exemplo, ensinar religião nas escolas é efetivamente um fator transformador, pode ajudar na formação do caráter das nossas crianças, que na verdade estão sem parâmetro nenhum do ponto de vista institucional de caráter, de ética, de... Porque quando a gente olha o que é o modelo hoje, parece que de sucesso no Brasil, é a corrupção? Então, há que se levantem pessoas para defender essa história e mudar essa questão. O ensino religioso pode ou não pode ajudar, por exemplo, em questões dessa ordem? Ah, eu creio. Eu, para mim, é fundamental até dizer, eu creio, mas é um entendimento que eu chego também dentro dessa perspectiva, porque também nós estamos vivendo uma era do conhecimento também. E o ser humano, ele é holístico, ele é uma totalidade, porque o seu questionamento pode esbarrar também naquela questão daqueles que não têm religião, não têm ética, não é isso. Claro, sem dúvida. Eles têm a ética, eles possuem a ética humanística, vamos colocar dessa forma. Eu acho que o que é mais importante é o democrático. Todos são contemplados, até aqueles que não querem, porque existem pais evangélicos que não querem que seus filhos tenham aulas evangélicas. Eles optam. Enquanto nós tivermos a possibilidade da opção, da escolha, nós temos a democracia se estabelecendo. Porque isso também amplia. Porque o ensino religioso vai trabalhar com a questão da fé. E nós estamos vivendo uma era pós-moderna, em que estamos vivendo questionamentos das mais diferentes, natureza, né? Do conhecimento, de informação, de verdade, de política, temos inseguranças geopolíticas. Então, quando você contempla a dimensão da fé, que é algo tão arraigado na visão de mundo, você está permitindo que na escola, que é o lugar do conhecimento, do debate por excelência, você gere um clima de contemplação, de respeito. E o que foi colocado aqui, isso vai exigir de todo cidadão um alto nível de consciência para nós sairmos dos nossos próprios interesses circunscritos a nós mesmos e pensarmos o todo. Só que esse todo também não pode ser, digamos assim, eu usar a palavra egrégora, mas é melhor utilizar outra palavra, uma mente coletiva do pensamento único que todos perdem a personalidade. não, tem que ser algo que eu mantenha a minha individualidade, somo com o todo, mas esse todo também não esgota as individualidades. Aí é um desafio, é o que bem foi colocado aqui, é um desafio a ser construído. E o ensino religioso, com certeza, tem muito a somar. Assim como a arte, a educação artística tem a sua contribuição, a educação física tem a sua contribuição, a religião tem essa contribuição, que também é um saber. e querer fazer do ser humano um ser humano puramente material, alguém que não tem transcendência alguma e que suas visões de mundo, suas percepções não passam por algum tipo de conhecimento que tenha nascido dentro da realidade religiosa, é algo praticamente impossível. Então, acho que o papel do ensino religioso é fazer o indivíduo se reconhecer, se perceber como um indivíduo que também tem sua transcendência, tem suas necessidades que vão além das realidades materiais, ou seja, uma espiritualidade a qual ele pode conhecer de forma crítica através do ensino religioso, mas também de modo que ele venha a dialogar com o outro. Porque, infelizmente, o que nós encontramos em muitos segmentos religiosos, e aí eu falo até mesmo em nome dos evangélicos, é algo totalmente o quê? A pessoa isolada na dela, ver o mundo como se fosse o inimigo, qualquer coisa fora do gueto religioso dela, é algo que ela deve combater. E quando você chega em sala de aula, você tem uma percepção muito interessante, eu acho muito engraçado, na minha experiência pessoal, que tinha lá ensino religioso católico, que tinha ensino religioso evangélico, aí você é do tio católico ou do tio evangélico? E aí os alunos, quando me viam conversando com um professor católico, a gente batendo papo, almoçando junto, e às vezes fazendo atentividade junto, aí eles começaram a entender que o ser católico, que ser evangélico, é como se você estivesse numa guerra, mas eles começaram a perceber essa realidade de que você tem a sua religião, eu tenho a minha, eu tenho a minha identidade, mas isso não faz de você, do meu inimigo, eu preciso te respeitar. Muitas das vezes, quando um aluno evangélico via lá o professor com crucifixo, né, ou outro aluno com crucifixo, mas por que que é isso? O que que é isso? Então, mesmo que você não concorde, mas você consegue entender o que que o outro pensa, o que que o outro acredita, e isso é fantástico. E isso aí está naquela dimensão do que a gente vem falando e que está também na legislação do respeito à diversidade cultural, né, cultural e religiosa existente no Brasil, porque é muito incrível a gente perceber que o preconceito, ele vem sendo vencido no Brasil, o entendimento das diferenças, ele vem sendo vencido a partir da escola, a partir do trabalho com crianças, que começam a olhar o diferente como simplesmente diferente, mas não menor ou maior, não algo para você não tratar, não gostar. Deus nos fez pessoas, nos fez indivíduos, somos todos diferentes e ao mesmo tempo somos todos iguais, né, somos todos iguais perante ele e isso é fundamental. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou para o intervalo e volto já já. E eu queria conversar com vocês no próximo bloco, uma provocação agora sobre o papel da escola, né, porque a gente diz que o papel da escola é educar e já tem pessoas, já tem educadores aí que afirmam que o papel da escola não é educar. Escolarizar. O papel da escola, a educação é da família, o papel da escola é ampliar conhecimento, né, ampliar informação, é trazer esse desenvolvimento e aí a gente quer aplicar esse tipo de interpretação que a gente está falando aqui sobre o ensino religioso, tá bom? Vamos lá. Pois é, né gente, a gente aqui já com o tempo apertado e tudo e no intervalo tem uma pergunta de telespectador que é o seguinte, qual é o limite para o ensino de religião nas escolas? Aí eu fiz um comentário do tipo assim, não se quer nem ensinar religião, quanto mais a gente falar em limite. Quase apanhei, tá legal? Porque o Gilberto já disse assim, como? Não é nada disso. O ensino de religião pode, o que não pode é proselitismo. Isso, a Constituição é límpida. Artigo 210, eu vou ter que abrir o livrinho, como chamava o general Dutra, à época, né, no Brasil, infelizmente, não se ensina a Constituição em sala de aula, nos Estados Unidos a criança aprende no primário, aqui não se ensina isso. Aliás, a gente está na faculdade, sai de afogada, não sabe. 210. Mas é exatamente isso, é porque de repente não convém saber direitos e... Não convém, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ou seja, é constitucional o ensino religioso. O que está se colocando claramente, o pastor Nils foi felicíssimo na sua última abordagem, é que o que não se quer, o que não se permite, o que o Supremo está analisando é, não se quer que igrejas encaminhem seus representantes, sendo líderes ou não, para que na sala de aula ensinem sobre a sua fé. Ou seja, isto é proselitismo, direta ou indiretamente. Vou, pergunta feita, a pergunta é sensacional. A tese geral é que primeiro faça a sua pesquisa. Qual o nível de alunos que temos aqui? Vamos lembrar, Celeste, meus debatadores queridos, que o Brasil, na década de 60, tinha 5% de evangélicos. Aí nós cantarmos, somos um pequeno povo bem feliz. Em 2010, o censo aponta 23%, 24%. Os censos que vêm daqui a dois anos, 2020, estão falando, chegando já em quase 40% de evangélicos no Brasil. Continuam sendo muito felizes, mas não somos mais um pequeno povo. Isso nos trouxe responsabilidade e nós estamos tendo dificuldade com isso, Celeste. Porque o tratamento com a minoria é um, com a maioria é outro. São dados oficiais do Brasil. Então, ou seja, quando se faz um censo hoje, você tem criança em matriz africana, humanista, ecodomancista, você tem muçulmano. E você vai colocar para cada um, um professor? A lei diz isso. Concurso feito para capelão na Bahia. Colocaram lá capelões, padres e pastores. Uma associação de humanistas com ação e derrubou o concurso. Por quê? Porque não colocou nenhum candidato, vaga para Babalorixá, para Pai de Santo. E tinha que ter feito a pesquisa antes e do número mínimo para colocar. Essa é outra questão que inviabiliza ter de todas. Porque se tem de uma, deveria ter de todas. A gente já não tem nem professores para o ensino básico, ensino fundamental. Então, que se insire religião na escola e boa religião. Mas não se faça proselitismo, não se faça pregação de fé. É isso que estamos trabalhando. Só uma coisa, no município do Rio existe... Porque os credos foram convidados a participar. E quem que ficou? Quais foram os credos que ficaram? Aqueles que se interessaram. É um fato. Foi católico, protestante e religiões de matriz afro-brasileira. Então, existe, pelo menos da Prefeitura do Rio de Janeiro, a oferta para aqueles também que são bandistas ou candombrecistas. Eu só queria avançar numa pergunta que você ia fazer sobre a questão se educação é papel da escola. A LDB, ela responde no artigo 12 o seguinte. A educação, dever da família, prioritariamente, dever da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Aí vem, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, que aí eu acredito que a ensino religioso entra nessa questão do pleno, né? Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu acho que a grande crítica que se faz hoje é que a família está tirando a sua responsabilidade da educação e jogando para o Estado. O Estado tem? Tem. Mas a educação, primeiro, ela vem da família. O Estado, vamos dizer, complementa, né? Ele também ajuda nessa contribuição. Eu acredito muito que educação é muito a questão de aplicação do saber, né? O que você faz com aquilo que você sabe? Como é que você aplica isso? Como é que você desenvolve? Como é que você interage com o teu conhecimento? Eu gosto de entender isso como um processo de educação, né? Porque, e aí, é, a gente vai entender que é papel da família, principalmente, é papel do Estado, é papel da sociedade, né? De todas as entidades. Ela permeia todas as entidades, todas as instituições, porque ela não é essa coisa etérea, não. É da família. Olha, o papel da escola é encher o fulano de informação, de conhecimento. Tá bom, mas se não ajuda ele a trabalhar, o que é que ele faz com esse conhecimento? Aí ele sai da escola, é o que a gente tem hoje, né? Escolas que são consideradas, muitas vezes, como inúteis, porque eu não sei o que é que eu faço com esse conhecimento todo. Não vejo utilidade desse conhecimento que eu tenho ali. Estou perdendo tempo, vou fazer outra coisa, porque aquilo se torna meio inócuo, né? Eu acho que essa é bacana. Isso que ele colocou, só para colocar, a escola não pode ser uma academia de formação de tecnocratas, ou seja, o cratos da técnica. Então, você tem muito conhecimento. Aí tem a Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia e a Olimpíada do Perdão. A dimensão humanística, a dimensão essencial que o ensino religioso coloca, é uma dimensão integral. E com o acesso da informação, a gente já está, tem algumas discussões na educação do transumanismo dos seres humanos se acoplarem diretamente às máquinas. Tem gente que já vai ficar colado no celular, porque já não colou. Não, tem muita gente que já está, né? Já está. No celular, no WhatsApp. Daqui a pouco aqui fica mais fácil. Então, a própria modificação do corpo do ser humano aplicado à tecnologia, como os filmes de ficção, até o Paulo falou de uma série, mas vamos pontuar aqui. Você já está vendo, porque como se o corpo humano não fosse suficiente. Então, nós já estamos vivendo uma época de revolução tecnológica, uma época de imersão na virtualidade. E o que você falou, e a aplicação do conhecimento. E no caso do ensino religioso, a aplicação ética do conhecimento. Porque a sabedoria, eu vi um filósofo dizer, eu gostei muito disso, ela está mais perto da ética do que do campo da episteme. No campo da episteme, você tem vários gênios, do ponto de vista da inteligência. Vai vir a vida ética, terrível. Agora, a ética, a solidariedade, você abraçar e cuidar do outro, te dá uma visão geral. E essa fala do professor Nilson, com a observação do professor, é importante. Você tem ali a família, não é isso, Nilson? Querendo passar para o Estado, não é? Transferir. Transferir. Terceirizar. Aí coloca também na igreja, não é o tema do programa, mas também. Então, nem a igreja, nem o Estado, nem a família, ninguém educa. Então, ele já se torna um autônomo, tem facilidade com essas tecnologias e o ensino que advém do exemplo, que é o comportamental, o perdão, a tolerância, o respeito, a dignidade, que é o que nós estamos precisando nessa era pós-moderna, né? E para utilizar a terminologia do Bauman, modernidade líquida, né? Completamente. Sociedade líquida. Já se tem dados científicos que provam que a fé faz diferença, né? Faz diferença na recuperação de pessoas doentes, faz diferença na postura de vida, na forma de você ver o mundo, na forma de você se relacionar. Já está comprovado que nós, humanos, somos relacionais, nós precisamos do outro, né? Para viver, não para sobreviver, porque como eu ouvi até do Ed Rene Kvitz hoje de manhã, viver é muito mais do que sobreviver, né? E nós queremos viver. E a fé, esse entendimento nos ajuda a viver. Também já ouvi até de um convidado aqui no Cabeça para Cima, onde ele falou, e eu acho que ele tem razão, quando ele diz que a ciência não é ética. A ciência não pode ser ética, porque o papel da ciência é descobrir, é descobrir, é descobrir, é avançar. Agora, o que é que nos vai dar o limite de poder é lidar com essa ciência em prol do ser humano e não contra ele. É a ética, é a sociedade, e que o ensino religioso certamente tem uma contribuição extraordinária para essa formação. Gente, eu preciso ir para o intervalo. O Paulo já está ali me cobrando, vou para o intervalo e a gente volta já já para comentários finais. Vamos lá. Isso aí, queridos. Você sabe que o nosso programa aqui, ele não tem a pretensão de ser um programa conclusivo. Ele tem a pretensão de ser um ajudador, de formar a sua opinião. Portanto, ouça tudo o que falamos aqui e procure mais informações, procure ler e tire a sua própria conclusão. Mas uma coisa a gente não pode negar, a gente tem que saber se posicionar, né? A gente tem que saber se posicionar. Também uma convidada do Cabeça para Cima me ensinou que o governo dá aquilo que o povo exige. Muitíssima obrigada pela presença e participação de vocês aqui no Cabeça para Cima de hoje. E quero começar a nossa saudada de despedida, conversa com você. Celeste, querido, é um prazer retornar à casa. A Rede Boas Novas é um prazer grande, ainda mais estar na Cabeça para Cima, nesse debate gostosíssimo, entendendo que todos nós somos seres transcendentais. E por isso a religião faz parte da nossa vida em todos os momentos, em quais quer criamos, quer não criamos. Até porque respeitamos também ateus e agnósticos que não creem e que carecem o nosso respeito de igual maneira. É um prazer estar aqui nesse debate com convidados tão ilustres, o pastor Francisco, o pastor Nilson, ou seja, aprendendo um pouco mais e debatendo essa proposição da importância de respeito à diversidade, respeito à convivência e harmonia das pessoas. Trago também para você deixar para os seus representadores, lançamos agora o nosso sétimo trabalho, a sétima obra dos que já estamos saindo, Direito e Cristianismo, esse volume 2. Nós, advogados, professores de direito, magistrados, têm se reunido para uma visão cosmo-cristã, uma perspectiva de que o que temos no Brasil de legislação é judaico-cristã. Então, o que aprendemos e as leis refletem isso, escrevemos, e eu aqui escrevo sobre as igrejas e seus estatutos, ou seja, como blindar o estatuto da igreja neste tempo de pós-modernidade, neste tempo, como já disse aqui para o pastor Francisco, de Baltimore, modernidade líquida, ou seja, os conceitos são altamente flexíveis e os juízes, a justiça, o Estado, que é laico pela Constituição, não pede a Bíblia, não pede a sua oração, não quer a sua fé, ele quer o documento que redige a sua igreja, e isso é o estatuto. Então, neste trabalho de pesquisa que tenho feito, e já são mais de 30 anos escrevendo, falando, Eu quero passar as suas mãos, para você poder passar aos nossos espectadores, com prazer, esse trabalho de cristianismo. Nós vamos sortear esse livro, tá bom? Pelo nosso Facebook, ele trouxe para isso, nós vamos sortear, e você tem a possibilidade de ganhar. Eu tenho que cortar você, porque realmente o tempo da gente já acabou. Eu agradeço, foi muito bom, como eu estou saindo daqui, assim, né, com informações aqui, esse papo aqui, agregou bastante na minha vida, e acredito também, do telespectador. Quero deixar só um abraço à minha igreja presbiteriana de Marechal Hermes, e à outra igreja que eu estou participando, efetivamente, que é a Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, em São João de Meritir. Bacana. Também agradecer essa oportunidade, esse privilégio, com os nossos nobres colegas, professor Nilson, professor Gilberto, a sua condução, Celeste, é sempre maravilhosa, não diga que ela é uma entrevistadora, ela é uma líder aqui, e eu agradeço muito o convite, e que Deus possa continuar nos abençoando. A proposta do programa não é formação de opinião, é nós colocarmos essas ideias. É isso mesmo, exatamente. É reflexão, e reflexão bacana. Muitíssimo obrigada a cada um de vocês, e obrigada a você que participou conosco também em casa, e a gente termina o programa ainda com um pouquinho de boa música. Daniele Lima, canta pra gente. Paz. Se a noite escolar está e a visão toma o coração, E ao sentir um turbilhão de emoções, Não vê chegando o amanhecer, Pois tamanho é o seu sofrer, Que me vê o sol brilhando por você. Se a noite escolar está e a visão toma o coração, Se a noite escolar está e a visão toma o coração, E ao sentir um turbilhão de emoções, Não vê chegando o amanhecer, Pois tamanho é o seu sofrer, Que me vê o sol brilhando por você.